O caso de hoje é sobre uma mulher que teria sido supostamente abduzida junto com seu filho, enquanto eles faziam uma viagem de volta para casa. Seres supostamente de outro planeta teriam o submetido a experimentos. E o que torna essa história única e tão estudada é que eles teriam sido levados para uma base onde humanos e outros seres estariam trabalhando juntos. O que traz algumas teorias envolvendo até mesmo setores do governo. Hoje iremos falar sobre a abdução de Mirna Hansen. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos que você deixe o seu like e um comentário interagindo com o vídeo. Assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você e quando a gente postar os próximos vídeos ele vai mostrar na sua página inicial do YouTube. Verifique também a possibilidade de se tornar membro do canal e no nível perito o seu nome aparece em algum momento durante o vídeo. Mirna Hansen, de 28 anos, tinha uma vida tranquila, considerada normal em Igles Nests, no Novo México. Ao que tudo indica, ela nunca tinha passado por nenhum tipo de experiência inexplicável, até pelo menos maio de 1980, que foi quando ela estava voltando de suas férias. A Mirna estava com seu filho de apenas 6 anos dentro do carro. Eles voltavam de férias em Oklahoma. Durante a madrugada do dia 5 de maio de 1980, todo o percurso tinha sido tranquilo até que eles passaram próximo à estrada na cidade de Cimarron, no Novo México. A Mirna teria notado ao longe algumas esferas de luz que estavam em um determinado ponto no céu. Ao se aproximar, ela viu que se tratava na verdade de um objeto voador em formato de disco e em um piscar de olhos, ela se viu já acordando dentro do seu carro que estava parado em um local no acostamento da estrada. O dia já estava amanhecendo, ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido após o avistamento daquelas luzes. A Mirna notou que havia um lapso de tempo perdido de pelo menos 4 horas aproximadamente entre ela ver aquele objeto e acordar no carro. Ela tentou dar partida no carro, mas o motor não funcionava. Ela então teve que dar um jeito de voltar para casa de outro modo, que não é especificado nas fontes como. Mas é dito que nos dias seguintes, a Mirna estava intrigada sobre o que teria acontecido naquelas horas que nem ela e nem o seu filho conseguiu se lembrar do que aconteceu. Então ela decidiu procurar ajuda profissional e fazer uma hipnose de regressão para tentar encontrar respostas. A última lembrança clara que ela tinha daquela madrugada era de ter visto um OVNI. Então ela entrou em contato com Leo Sprinkle, que é um psicólogo e pesquisador de experiências ufológicas, e também com Paul Benevitz, que é um engenheiro eletrônico e renomado investigador da Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos do Arizona, a APRO. Após a Mirna contar o seu relato de tempo perdido, eles decidiram recorrer à técnica de regressão por hipnose para descobrir talvez o que tinha acontecido naquelas horas. As sessões de hipnose foram realizadas meticulosamente entre os dias 11 de maio, cerca de uma semana após os acontecimentos, até no dia 3 de junho de 1980. Durante as sessões, a mente da Mirna foi colocada em um estado de consciência ampliada, o que teria permitido que ela revisitasse os eventos que ocorreram naquela madrugada. Mas o que foi relevado foi algo tão aterrorizante que marcou profundamente não só a vida da Mirna, mas também do próprio investigador, o Paul Benevitz. Segundo as revelações de Mirna, ela teria notado alguns objetos em formato de disco que estava sobrevoando um pasto ao lado da estrada. De um desses objetos, teriam saído duas figuras humanoides vestidas com trajes brancos que desceram e realizaram uma mutilação em uma vaca que estava pastando. A Mirna, ao notar o que aconteceu com o animal, ela teria incentivamente gritado para que eles parassem, mas isso acabou fazendo com que ela e o seu filho fossem notados por esses seres, que voltaram imediatamente sua atenção a eles e os capturaram. Segundo ela, eles separaram ela e o menino, eles foram levados para objetos voadores diferentes. A Mirna tentou se desvencilhar deles, mas algo mantinha o seu corpo imóvel, ela disse que foi levada para uma sala e colocada sobre uma mesa e foi despida. Ao mesmo tempo, exames físicos dolorosos e invasivos foram realizados. Um desses exames teria sido uma inserção de uma sonda, que teria lhe causado muita dor. Segundo a Mirna, esses exames que foram realizados nela naquela data ultrapassavam os limites da compreensão humana. Os seres que praticavam esses procedimentos foram descritos como magros, de cabeça alongada, olhos grandes e pele cinza. Uma descrição muito parecida com os já tão falados greys. Os procedimentos foram abruptamente interrompidos, quando um outro humanoide bastante alto, de pele amarelada, com aparência muito semelhante a um humano, que usava uma roupa parecida com trajes de um padre, uma espécie de túnica, e esse ser emanava uma espécie de aura, e tinha aparentemente uma autoridade inquestionável ali dentro. Ele pediu desculpas por tudo o que ela estava passando, e repreendeu os outros seres, ordenando que eles fossem punidos pelos seus atos. O filho da Mirna foi trazido então para perto dela novamente, e em um gesto talvez de tentar amenizar a situação, esse ser se ofereceu para levar Mina e o filho para um passeio dentro daquele objeto, mas o que ela acabou presenciando foi ainda mais traumático do que os próprios exames. Primeiro é dito que eles teriam realizado um voo nas proximidades, e pousaram em uma área desértica no Novo México. E esse local a Mirna reconheceu como algum lugar entre Las Cruzes e Roswell. Eles então teriam sido encaminhados a uma parte do deserto, onde havia um elevador escondido, que usaram para chegar a uma espécie de base subterrânea, que parecia até mesmo uma cidade. Nesse local ela conseguiu observar humanoides greys, que trabalhavam em várias funções da estação, porém o mais chocante é que ela disse que haviam humanos comuns que trabalhavam junto com os seres, como se fossem simplesmente colegas de trabalho. Durante essa espécie de visita, o filho da Mirna foi novamente separado dela, até aquele momento ela estava consciente das coisas que aconteciam, mas de alguma maneira ela não tinha o controle total sobre o seu corpo. Quando o filho foi separado dela novamente, ela disse que ficou em pânico diante da situação, o que fez com que ela conseguisse reagir àquela espécie de transe, e conseguiu fugir dos seres que estavam a acompanhando. Ela passou a correr por vários lugares dentro daquela estação, ela gritava e chamava pelo filho, e enquanto corria, ela encontrou uma sala bastante escura, onde haviam grandes cubas e recipientes iluminados, e dentro desses recipientes havia um líquido transparente que borbulhava, onde estavam partes suspensas de humanos. Nesse momento, ela teria entrado em choque, ela caiu no chão sem conseguir processar muito bem tudo o que estava acontecendo, e minutos depois, os seres que a estavam acompanhando na base, já a encontraram novamente e a juntaram ao seu filho. Eles foram então levados juntos a um outro cômodo, ainda dentro dessa estação, onde novamente foram inseridos alguns aparelhos neles, e depois de ambos enviados a uma outra sala vazia, eles foram submetidos a intensos flashes de luz e ruídos ensurdecedores. Um procedimento que teria sido feito para talvez apagar as memórias do incidente. Depois de ficarem com essa memória limpa, a Mirna e o filho foram levados para fora da estação, onde encontraram novamente um objeto voador em formato de disco, que acabou levando-os de volta ao carro que estava parado na rodovia. O que a Mirna Hansen relatou era algo tão diferente, que parecia como um filme de ficção científica na vida real, e houve quem se perguntasse se realmente a Mirna tinha vivenciado uma abdução ou se isso era uma projeção da sua própria imaginação. Porém, segundo os investigadores do caso, havia provas suficientes que corroboravam com a realidade desses eventos. A Mirna buscou um hospital e realizou diversos exames que mostravam que os seus órgãos tinham alguns ferimentos e que os seus órgãos reprodutivos tinham marcas que comprovavam a sua descrição dos procedimentos que ela havia passado dentro daquele objeto. Ela havia, inclusive, adquirido uma infecção muito peculiar. E a Mirna também ficou com algumas cicatrizes dolorosas em partes do corpo que ela nunca teve antes, que serviam também como uma prova do seu testemunho desse encontro traumático com seres supostamente de outro planeta. Segundo as fontes, um relatório mais detalhado sobre essa abdução da Mirna chegou às instalações militares americanas e, incrivelmente, os responsáveis da base aérea de Kirtland se manifestaram confirmando que a descrição mais detalhada da base que ela faz era correspondente com uma sessão fortificada da instalação da base. Eles ainda declararam que ela tinha descrito o Complexo de Armazenamento de Armas de Manzano, um local subterrâneo usado para abrigar armas nucleares. Mas, no depoimento da Mirna, o que ela tinha visto eram partes humanas. Porém, esse local descrito à base de Manzano teria uma segurança tão forte que seria impossível a Mirna entrar nesse complexo sem ninguém ver e acabar contando isso para alguém como se fosse uma coisa de um outro planeta. O caso dela foi analisado também não só pelo Paul Benevitz, mas por outros ufólogos que acreditam que haja um projeto de colonização alienígena em andamento. A base para essa afirmação vinda dos ufólogos vem de uma teoria da conspiração que afirma que em 20 de fevereiro de 1954 o presidente americano Dwight Eisenhower teria realizado uma reunião com alienígenas da espécie Grey onde foi afirmado um acordo chamado Tratado Nono Tal onde Greys poderiam realizar abduções e experimentos com seres humanos desde que apagassem suas memórias e em troca seria fornecido ao governo a tecnologia que os alienígenas possuíam. Esse tratado teria sofrido algumas alterações ao longo dos anos incluindo outras espécies de alienígenas e também outros governantes. Nós já trouxemos aqui um conteúdo sobre esse acordo onde comentamos sobre esse suposto encontro. Ainda segundo o Paul Benevitz, a base onde a Myrna e o filho foram levados também não seria a de Kirtland mas sim a base subterrânea de Dulce no Novo México. Essa base de Dulce é supostamente uma instalação subterrânea alienígena que fica abaixo da cidade de Arculeta Mesa na fronteira entre o Colorado e o Novo México ao lado da cidade de Dulce. Esse local é gerenciado supostamente por espécies alienígenas, entre elas Greys, Reptilianos e Nórdicos que trabalham em conjunto. De acordo com alguns ufólogos essa base realmente existe e é encoberta pelos militares. Acredita-se que Myrna e o filho tenham sido somente um dos muitos que são abduzidos e levados para esse local onde o DNA é extraído e materiais de reprodução como óvulos e espermatozoides são usados para o cruzamento genético entre espécies. Mesmo depois de anos até hoje o caso da Myrna ainda encontra-se sem uma explicação plausível já que mesmo que o seu depoimento seja considerado como verídico ainda não foi possível confirmar onde de fato ela esteve quando abduzida. Há quem acredita que a Myrna simplesmente tenha dormido e fantasiado toda essa experiência por conta do cansaço da viagem e há quem acredite que o seu caso seja um dos mais incríveis relatos de abdução já encontrados até o momento. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.